No momento em que acertei a meu Jesus Minha vida logo se modificou Encontrei a paz, encontrei o amor E hoje já não tenho mais amor Aprendi a amar o próximo também Perdoar aquele que me ofendeu Deus ama você, eu amo também Por isso é que eu estou sempre a tentar A tentar Rezarás com Cristo meu Senhor Eu vou sempre a andar Com Cristo eu aprendi a perdoar Com Cristo para sempre me verei de verás E você que anda neste mundo sem razão Aprenda a perdoar o seu irmão Viverei, viverás Lan 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 Estarás com Cristo, meu Senhor, sempre a andar Com Cristo eu aprendi a perdoar Com Cristo para sempre viverei, viverás com você Que anda neste mundo sem razão Aprenda a perdoar o seu irmão Vivereis, viverás E você que anda neste mundo sem razão Aprenda a perdoar o seu irmão Vivereis, viverás Amém 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 Amém